Salve, salve galerinha, quem fala é o Wellington. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir a um dois em um, dessa vez do Enigma e do Anyrap. Maravilha. Dois são diferentes. E o cara, ele tava muito interessado em ver essa música porque é um som do Enigma de Jojo, mano. Que é Konodiodá, Joobrando, Jojo's Bizarre Advent. Jootaro! Cara, eu tava muito interessado. Eu acho que eu nunca vi um Enigma cantando um som de Jojo, tá ligado? Nunca vi também, cara. Nunca vi. Isso é interessante. É o que eu sei que ele vai vir. E o do Enigma é Toxina, Substância Nociva, Enigma e Okabe, Produção Hunt. Sobre o que é? Eu acho que é sobre o Carnificina, alguma coisa do tipo. Vamos ver também como é que é, mano. Melatamb é um personagem da Marvel. Ou é vários, sei lá. Lembrando a você que vai estar na descrição o link dos dois vídeos originais, hein? Se você não viu, vá lá e veja. E se inscreva no nosso canal. Não faço ideia do que seja, mas é isso aí, mano. Bora lá, hein? Segue a gente na roxinha, Pirate da Line Live, que a gente já assistiu vários filmes lá, inclusive do Venom, que a gente viu ainda agora o vídeo dos anti-heróis. Estava ele lá no meio. Corre lá, mano. Tá perdendo. Bora lá? Play. Inclusive, a gente viu lá Jojo e se fudendo assistindo Jojo, porque a gente tá atorado. Mas é um ótimo anime. Ótimo anime. É, esse bebê matador de cachorro. Me divijo do caroto que teve tudo, porque eu cresci numa família pobre. Eu sinto nojo, meu pai é o velho mundo, e também sinto nojo desse verminor. Meu objetivo é dominar o mundo. E talarinho fica ali, né? Vagabundo. Responderei a sua gratidão. Mas se a galera gosta dele. Vagabundo. Vagabundo. Não vou aceitar, perder. Humanos não merecem ter submissão. Soar mais vazio com a solidão. Pensou que Jimmy iria se safar com sua namoradinha. Achou mesmo que conseguiria. Que roubou o primeiro beijoteirina. Pô, sacanagem. A menina nunca nem tinha beijado. Apaixonado. Tinha mó climão entre ela e o... Era Jonathan? É. Ali, tá ligado? Você ali, shippando já. Aí o FDP vai lá e... Pô, mano. Eu vou deixar que eu atrapalhe os meus planos. No fim das contas, o Manu são humano. Por isso, esse lado meu estou deixando. Reconheço que a máscara de pedra é capaz de fazer. Então essa fruta, eu não me engano. Eu vou te encender. Me acertem com tiros. Eu me torne um pio. Nem com a morte do seu peço vai mudar. E não te rodar, mudar, mudar, mudar. Eu vou apenas em pistilhos com o caminho. O mundo tem que obedecer. A Gutsch é muito boa, mas na Gutsch é assim. Seu potencial é tão limitado. Não consegue enxergar. O mundo inteiro de antidas nós vermos. Essa nota assim pra lenda é interessante. Deixar o que custar. O norte e o da. o brilho das suas estrelas o brilho das suas estrelas o brilho das suas estrelas muito difícil ver o enigma nesse grave o brilho das suas estrelas ele está usando muito essa postura o brilho das suas estrelas o brilho das suas estrelas o brilho das suas estrelas É, eu virei mesmo meu Jotarão, então você vai me corar Deixa você se aproximar Seu pão tem um pará Não se beijar O seguinte só foi o dó O dó Pra outra geração de John e Star Não me atrapalhar Paca, sou estrela Faro do To que eu tomarei O mundo todo O mundo todo Caralho, parece O brilho das suas estrelas Escureceu A paz está se uma espécie a ficar Não achei que ele não derrotar Orgando que virou Quando eu derrotar Efeito da guitarra melhor Interessante, cara Aparece solo aí Em cima dessa Eu achei que ficou muito bom A guitarra aparecendo Não roubou a cena Ficou bem na mixemaster Bem da hora Nossa, cara, eu gostei Um instrumental diferente O Enigma está Desde que eu vi a entrevista dele Ele realmente falou Que não ia trazer só rock Ia mudar e tal Ele está fazendo muito Lançando vários ritmos diferentes Sim, sim Lançou, sei lá, um drill Um tempo desse aí Do espadachim lá Sim Mihawk Dona Delo lançou um K-pop Sim Isso é legal, cara O passado ele lançou Um rock numa pegada Em The Horizon, tá ligado Tipo O refrão, né Tá ligado E agora É um estilo totalmente diferente Diferente, cara A postura de voz Que tu não se lembra Do Enigma É cantando grave Tá ligado, assim É uma postura assim Tá ligado Que caraca, velho Isso é interessante É porque normalmente O cara lembra mais dele Por drives e agudos Sim Ele faz bastante Essa pegada mais grave Tipo Eu lembro, sei lá Ele cantando um pouco No som do Irume De Hunter x Hunter e tal Mas não é muito Tá ligado Corriqueiro dele Ele lançar Tipo Mais grave e tal Verdade, cara Uma postura de voz Assim, muitas vezes Pra dentro Tá ligado Uma nota pra dentro Assim Tipo Teve a parada do drive Ele também Pra falar os poderes E tal Mas grave também Gostei muito Instrumental Gostei de tudo A edição muito boa, né, mano Porque de hoje o cara Tem que tomar aquele cuidado, né Tá ligado De hoje é daquele jeito Cara, um anime muito bom, mano Tipo assim Eu tinha preconceito Antes de assistir Sim Por tudo que a gente vê Na internet sobre de hoje E tal Pelo estilo dos personagens As boas e tal Mas é bom A gente tinha um certo preconceito Mas a gente foi assistir A primeira temporada Muita gente não gosta Dizendo que tem uma pegada Meio que de novela Sim Mas ela Ele te prende até Tá ligado Legal, cara Eu gostei da primeira Eu gosto mais da segunda E terceira Terceira e quarta Tá ligado É, a terceira é braba A quinta Eu não sou um grande fã Por que será, hein Porque eu não gosto Do protagonista Tá ligado Eu sei que tem muita gente Que defende o Diorno aí Mas eu, pô Eu gosto mais da Dora Aventureira Quem não sabe É o Butiarate, né Isso aí, cara Eu gosto mais dele Do que Do Diorno, mano Tá ligado Curti a temporada Da Diorno Sim Diorno a gente viu também Cara, mó braba Então bora ver aí A sequência Bora pro Duane, mano Bora pro Duane Vê como que é esse som aí Play Bug Razor Não ser abominado Eu tenho um filho E a todo custo ele Que iria impedir Ser um sorte ou assar Eu vim pro mundo Fruto do carificina Então nasci Chamado pra uma ocorrência Eu vi A morte é de perto Mas eu fui salvo Eu sinto que tem algo É, me Ficando consciente A cada dia passado Mais uma vez Frente pro perigo Só que dessa vez Vai ser diferente Carificina Então se eu vi Agora tenho tamanho Pra bater de frente Mas eu não consegui Tirar uma vida Assim Acho que essa é a diferença Entre o meu pai Amém Dorme chegando Esse monstro Que carrego Separados Não podemos Contra a fé Deu carificina Mas se nos unirmos Eu sei Que ficaremos Imbatíveis Nos tornando Nos tornando Toc-toc-toc-toc Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc Abandonei minha família pra manter seguro quem ama em um dia Vou continuar combatendo o crime Mas não será mais dentro da polícia O Recompra tá na área Podemos pegá-lo hoje Tudo bem, mas não esqueça qual de nós tá no controle Toque, toque Batendo na porta não é serviço de guarda Mas eu já cheguei entrando Ei, ei Desculpa a Recompra por atrapar a foda Mas você se apresenta Ah não, pode não Passa no botão, bacana Tomei uma decisão de acabar com minha vida Mas que Deus de toxina eu não queria ser salvo Não me vejo é o que você tá fazendo Vai mesmo morrer E seu filho ou pequeno Se não quer me deixar morrer, então velho, tô comandado Já disse, eu sou parceiro, não pode, sou escravo Abusamos de liberdade Mas eu controlo seus atos Pai Toque, sina Nós temos um contrato Domesticando esse monstro que carrega Separados não podemos contraver Eu quero nificina Mas se nos unimos eu sei Que ficaremos imbatíveis Nos tornando Nos tornando Nos tornando Toque, toxina Fazendo carne e vicina Toque, toxina Sentindo a delina Vocês não tão vendo Tô expurgando o veneno Substância nociva Que te corre por dentro Tô intoxicando e não vou te casar Receba a areia primeiro te achar Por favor, só não vai te juntar Frente à toxina 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 Toque, toxina Toque, toxina Fazendo carificina Toque, toxina Sentindo a adrenalina Vocês não tão vendo Tô expurgando o veneno Substância nociva Quem te corre por dentro Tô intoxicando e não vai te casar Receba a areia primeiro te achar O fogo ou só não vai te juntar Frente à toxina Toque, toxina Toque, toxina Toque, toxina Do carnificina Dentro do próprio veneno Muito Esse aí é o carnificina Esse aí é o carnificina É a união de dois aí É porque ele fala muito toxina E carnificina E aí eu não sei se o nome dele é toxina Ou é carnificina Porque ele é da mesma coisa Ele cita aí uma parada de pai e filho Tá ligado? É como se fosse dois Tipo, sei lá, um filho do carnificina Ah, eu acho que deve ser Que é esse cara E eles se uniram Pra ficarem mais fortes Eu acho que é Tá ligado? E se tornou esse tal de toxina Uma parada assim Mas cara Eu não conheço muito da história Como eu falei Tipo, conheço pouca coisa Conheço mais o veneno Das histórias do Homem-Aranha ali E tal Mas eu vi que saiu muita coisa recentemente Como o próprio Knu Que a gente reagiu aqui No canal Que era um personagem que a gente não conhecia Que é o deus dos sibiontes Verdade Então, tipo Não me apoio Então, a gente fica boiando na história Tá ligado? Cara, se tu puder comentar Quem é esse mano Alguma coisa sobre ele A gente agradece Tá ligado? Porque a gente não conhece Eu mesmo não conheço O refrão veio bem diferente Veio diferente do que ele costuma trazer E tal O Okabe tem essa parada Que ele é muito agressivo Tá ligado? Ele caiu muito bem Com a bichinha lá Tá ligado? Que é agressiva lá e tal Achei interessante Chamar ele aí Pra esse feat O Anyrap também consegue fazer Mas são posturas de voz diferentes E tal Os timbres diferentes Gostei muito mano Gostei da edição Não sei quem fez Mas deixa eu ver aqui Deixa eu procurar Mas tava da hora Foi um Nog E outros dois Três Dois Razor isso é mega Brabo 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 Bitmaker e produção do Hunter Ainda tá aqui no título E é isso aí galera É isso Cara Pensei que tinha outro Esse foi o vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau